Olá, tudo bem com você? Gênesis 3 é um dos capítulos mais tristes da Bíblia e narra a queda do ser humano no pecado. Satanás usou um animal como médium e distorceu a palavra de Deus. Ele sempre age assim, usa meios insuspeitos e distorce a verdade. Eva era tão inteligente e a missão tão importante que Satanás em pessoa se encarregou disso. Em versos 2 e 3, vemos que nunca devemos dar ouvidos ou dialogar com o inimigo. A prepotência cristã é um perigo. Achar que se pode expor ao perigo por conhecer a verdade. Eva era muito mais inteligente do que os seres humanos atuais. Mesmo assim, caiu. Versos 3 a 5, a mentira original se divide em duas sub-mentiras. O ser humano não morre e pode ser como Deus. Satanás vem ecoando até hoje essa mesma mentira sob várias formas, vários disfarces, ideologias, filosofias. Versos 6. Os sentidos que Deus criou se tornam uma maldição quando usados para pecar. O apetite, o desejo dos olhos e a curiosidade indevida foram o começo da queda. Depois de pecar, Eva se tornou um instrumento de Satanás para levar também Adão à queda. Versos 7. O pecado nos faz sentir nus. Adão e Eva tentaram resolver a situação por si mesmos num tipo de justificação pelas obras. Nossos esforços no sentido da auto-justificação são tão inúteis quanto roupas de folhas. Versos 8. O pecado nos faz sentir medo de Deus e fugir dele. 9. Deus vai atrás do pecador. Ele sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas queria que eles reconhecessem o pecado cometido. 12 e 13. Adão pôs a culpa em Eva e em Deus. Eva pôs a culpa na serpente e em Deus. Pecadores quase sempre tentam justificar o pecado. Pecado não se explica. Pecado se confessa. 15. Primeira profecia messiânica. Fala da promessa da vinda do Salvador que derrotaria a serpente Satanás. Verso 17. Por causa do pecado humano, toda a terra sofreu e ainda sofre. 19. O trabalho que deveria ser uma bênção prazerosa acabou se tornando um fardo. A morte foi o pior, foi a pior consequência do pecado. Não herdamos o pecado de Adão e Eva. Cada um dá conta de si mesmo, de seus pecados a Deus. Mas herdamos as consequências. Somos todos mortais. 21. Sinal de graça e perdão. Deus fez roupas de pele, ou seja, foi necessário um sacrifício. E essas roupas cobriram Adão e Eva. Física e espiritualmente falando. Verso 22 diz. O homem se tornou como um de nós. Outra evidência da trindade. O pai, o filho e o Espírito Santo queriam poupar o ser humano de conhecer o mal. 24. Por misericórdia, Deus impediu que o casal tivesse acesso à árvore da vida e se tornasse eternamente pecador. Como eu disse, um dos capítulos mais tristes da Bíblia, mas que mostram também o desejo de Deus de salvar a humanidade e restaurá-la à condição edênica. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.